Quando falamos em fármaco-vigilância de vacinas, o que significam as notificações de eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização? Como são entendidos os riscos associados ao uso de vacinas? A administração de qualquer medicamento pode levar a situações adversas à saúde. As vacinas não são exceção. Se esses eventos ocorrem após a administração de uma vacina, eles são chamados de ESAV, ou eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização, e devem ser comunicados às autoridades nacionais através de sistemas de vigilância. Uma notificação de ESAV não indica necessariamente que a vacina causou o evento, mas inicia um processo de investigação para descobrir se a vacina causou ou não o evento. Para saber o que causou, o ESAV é necessário saber como o caso ocorreu, quantas pessoas foram afetadas, através de que mecanismo a vacina causou o evento e outras análises que podem exigir estudos complexos. Geralmente, é um comitê independente de especialistas que avalia todas essas informações e faz um julgamento sobre se a vacina é provável que tenha causado a ESAV ou se o evento foi causado por outros fatores. Agora, se for provado que a vacina contribuiu ou causou o evento, isso significa que não podemos usar vacinas? Como medimos o risco e o benefício da vacinação? Nenhum medicamento ou vacina é completamente livre de riscos, portanto, ao avaliar uma vacina, é importante considerar seus benefícios e pesar o risco de recebê-la contra o risco de não recebê-la. Vejamos um exemplo de certas vacinas contra a COVID-19. Para cada 100 mil doses administradas, três casos de miocardite aguda, uma inflamação transitória do coração, poderiam ser relatados. Nesta situação, algumas pessoas podem decidir não se vacinar ou vacinar seus filhos. Mas se eles contraírem a COVID-19, qual é a probabilidade de uma miocardite aguda? Para cada 100 mil pessoas que adquirem a infecção, são de se esperar 11 casos de miocardite aguda. Como podemos ver, é mais provável que sofra miocardite aguda causada pela COVID-19 do que pela vacinação contra ela. Além disso, a COVID-19 aumenta o risco de outras doenças não relacionadas à vacinação, tais como arritmias, insuficiência renal aguda, embolia pulmonar, trombose venosa profunda, infarto do miocárdio e hemorragia intracraniana. Agora, vejamos um exemplo para a vacina contra o sarampo. A encefalomielite é uma doença aguda grave do sistema nervoso central, que pode levar à morte ou à incapacidade intelectual da pessoa afetada. Estudos pós-autorização da vacina contra sarampo Estimam que um caso de encefalomielite pode ocorrer por um milhão de doses administradas. Mas qual é a probabilidade de encefalomielite se você contrair sarampo? Estima-se que uma em cada mil crianças a desenvolverá. Como podemos ver, uma pessoa que é vacinada tem um risco mil vezes menor de encefalite do que se ela contrair sarampo. Sempre teremos que decidir entre os grandes benefícios das vacinas, com suas reações adversas em comuns ou os altos riscos de contrair a doença. O equilíbrio entre benefícios e riscos está cuidando de nossa saúde.